Vou lá pegar minha arma, estou nem vendo. Não, vou lá pegar minha arma, viado. Vamos ficar rodando com faca? Vou pegar a arma aqui no banco. Cadê a arma que eu coloquei aqui? Olha ele aqui, viado. Fica sem arma é foda, viado. Fica sem arma é foda. Ele está aqui. Ele correu lá, ele correu lá. Vou meter facada dele também. Não dá faca. Ele correu ali. Olha ele correndo lá. Vem gente, apoia, apoia, apoia. Eu estou junto, estou junto. Eu estou junto. Se eu tivesse com uma arma, eu ia tentar balar nele. Ele correu para cá. Não sei como está fazendo. Toma aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou em cima, eu vi ele. Eu vi ele, eu vou lá, vou lá, vou lá. Ele entrou aqui, ele entrou aqui. Ele entrou aqui, velho. Se eu tivesse com arma, eu tinha metido bimba nele. Eu ia meter bimba nele. Ele correu aqui, viado. Eu vi, mano. Ele quase mordeu eu, velho. Se eu tivesse com arma, eu tinha metido. Tem que ouvir, mano. Pelo amor de Deus. O louco, mano. Qual foi a foto que eu falei do senhor não tomar frente? Qual foi a foto que você não guardou e nem lembrou? É, estou ligado. Para ter desculpa, mas o bicho estava na minha frente. Eu tinha que pegar a direção dele. Você não deve ter uma frente alguma, não. Porque já pensou se você vai, ele já está como que ia ficar. Me diga. É verdade. Você tem que pegar o fumo mesmo, rapaz. Você só vai fazer a hora que der a ordem. Eu falei para ele, mas não ouve. Mas você também tentou acompanhar o ritmo dele também, né? É ele que mandou eu ir, não é? O policial. Quem está no comando? O policial, com todo respeito, respeito a fara do senhor, mas é isso mesmo. Tem que meter fumo num cara desse aí. Mas é ele, você aproveita a oportunidade, né? Vai, tem. Quem dá, senhor? Aqui só eu. Vai continuar ouvindo o que eu quiser. Vai para a hora que eu mandar. Vai, vai. Mas, 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 mas. Vai ter uma, uma arma lá no carro lá, se, 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 se. Se, se eu tivesse uma arma, eu tinha. Qual é? Mordeu o bicho eu lá no carro lá. O senhor tem porte de arma? Eu estou fazendo o curso, mas ainda não tem. Eu tô fazendo curso ainda, então o senhor não tem curso por enquanto, então enquanto isso não acontece o senhor permaneça só nas minhas ordens. Pô, onde é que essa faquinha aqui? Com isso aí por enquanto pra você se proteger. Pô, você tá errado, velho, você tem que ficar quieto, levar fumo, ficar quieto, filho. Você é nojento. O senhor tem o direito de permanecer carado, qualquer coisa que eu disser será azar contra você. Não, eu tenho respeito. Vai, vai, vai. Você é louco? Você as criaturas como você, mano, no meio de mineral? Que comer eu, o quê, filho? Eu corro, filho? Corre. Corre. É a mesma coisa, só tô errado, cara. Porque se atacar o senhor... Aí eu não posso fazer nada. Simplesmente é recolher o resto do seu corpo e levar pro Nicrotraca. Então o senhor permaneça, queres no seu lugar e só faz a hora que der... Eu der a hora que o senhor faz alguma coisa. Ao contrário, só me acompanha. Toda vez que você ficar fazendo gracinha, toda hora você tem que sair. Não, gracinha não, gracinha não. Eu quero pegar esse bicho pra ajudar muita família que mora aqui perto. Mas eu vou estar ouvindo você, vou estar respeitando você. Tudo que você falar, eu vou estar ouvindo. Você escutou? Aqui. Ele correu no mineral, parece. Ele correu no mineral aqui, ó. Será que não deu a volta? Não deu pra dar a volta por dentro. Eu vou escutar, eu vou escutar o senhor. Valeu pelo lanterno. Bora lá então. Ele correu pra cá aqui, mas o bagulho foi pra lá. Eu vou com E, eu vou com C. Bora. E os demais? Por baixo. Por baixo aqui. Fica com o olho bem atento, fica atento. Eu não dei muitas costas, hein, gente. Não pode deixar. Como o El vai na frente, ele vai ficar com o olho bem aberto. Isso aí. Bora lá. Ele foi pra cá aqui, ó. Ele desceu aqui e foi pra baixo aqui, ó. Se ele foi pra baixo, nós pegamos ele aqui na reta aqui então. E ele tava bem perto do carro ali. Quando eu ia pegar a arma que tava no carro ali, e ele me atacou. Ele tava atrás de mim. Quase me mordeu. Aí eu saí correndo, acho. Meu apoio de vocês. Porque eu tava desarmado. Mas a faquinha eu dou um jeitinho. Nesse tipo de situação, os senhores não podem tomar a frente sem ir de qualquer jeito. De qualquer maneira, não. É muito perigoso e arrepiado. Quer dizer que até nós mesmos que temos treinamento preparados pra isso, a gente ainda corre perigo de ser atacado. Beleza. Tão tanto cuidado é pouco. Sabe que ele entrou na caixa de novo? Ele pode ter entrado. Porque se ele desceu ali no milhar. Que que é isso? Ó a rapaziada lá. Ele pode ter entrado aí, ó. Porque se ele desceu pra baixo, ele pode ter entrado aí. Que queira? Que queira? Beleza. Se ele estiver lá Se ele estiver lá Ele é um bicho esperto E está aqui em que nós separa Olha, esse é um bicho inteligente Sempre ele faz muito barulho no meio do mato E como nós se divide Ele ataca Já atacou o gringo, já atacou eu Já atacou você não Ele já atacou uma vez Então ele é um bicho muito inteligente Ele sempre encara a gente Se nos mata assim Fica aparecendo Acorra atrás dele e some Mas dessa vez ele está mais agressivo, né? Se bem que ele podia deixar eu Com essa arma de verdade também, né? Essa airsoft aqui Eu queria ir com essa daí Esse aqui é o grandão aqui Não, eu quero me pegar o bicho com essa aí, ó Eu vou deixar o senhor com essa aqui Porque o senhor tem O seu porte de anual ao contrário Não deixaria não Mas toma cuidado Que é muito perigoso Agora fodeu É, fi, agora É bom deixar com o profissional É bom deixar com ele Porque vai deixar a airsoft com ele Tira no bicho lá Vai dar ruim em cair Estralou ali? Estralou ali? É agora, agora! Vamos fazer o seguinte Três por aqui E o restante por aqui E permanece um aqui Beleza Eu abri Fala o seguinte Como você tá pra nós três só Fica aqui perto Aqui, ó Fica aqui, ó Fica ali Você vai ficar dando like agora pra mim? É, nós Eu vou dar uma hora Ele tá se achando Porque você tá em porte Claro, filho Você não fez? Tem que fazer Vamos ver aqui, vem aqui, gringo Você não mandou nós ir pra lá? Não, ele fica aqui Nossa, vai até ali Eu não vou lá embaixo, não Eu tô sem água Você tá com a arma aí Se o bicho vim pra correr Se ele for lá Precisa atenção O bicho é inteligente Se o bicho O bicho tá lá, né? Lá embaixo Se o bicho tá lá Ele vai chamar o povo pra ir lá E ele vai vir pra cá Onde você tá indo? Onde você vai, irmão? O que você tá vendo? Não sei Vem, colar, gringo Onde você vai, filho? Ele mandou vim pra cá Vamos pra cá Não manda ele vim também, não, filho É porque o cara policial Vai ficar mandando É, mandou no C, sim O cara tem mais direito Que nós Se der ruim É pra ele Chama apoio, filho Mel Você vai sozinho? Você fica aqui? Você não fica aqui? Não, Zé, pode ficar Pode vir com a gente também É bom você ficar muito sozinho É É, não fica muito sozinho, não Vem, vem, vem pra cá Não, fica sozinho ali, velho Fica sozinho ali Não, vem pra cá, velho Fica ali sozinho, mano Fazer retabora ali Certeza? Cuidado 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 Ó, se você ver com uma coisa Dá sinal Beleza? Será que vira Deixar sozinho, velho? O bicho tá pra trás Não é que tá no barulho pra cá Oi? Oi Vamos lá, mano Vamos, corre, velho Não, pera aí, mano Mano, não vira ele ficar sozinho O policial vai meter fumo na gente A gente tem que ficar com ele ali A gente tá com medo do cara, mano Essa aqui é o quê? Só porque da polícia Vamos ficar aqui, ó Porque o bicho aparecer A gente já fala alguma coisa Vamos ficar na guarda aqui Vamos ficar na guarda Vamos ficar na guarda Eu não vou descer lá embaixo Eu não vou Se eu descer lá embaixo Fiz certeza que vai acontecer alguma coisa lá E se ele estiver sozinho O que acontecer aqui Vai levar fumo? É a gente E você também Se tem polio vai ser levar fumo também Eu não vou levar fumo Você que tá Eu sei que levou fumo Porque você faz as coisas Tudo ao contrário Você quer achar alguma coisa? Estão demorando Estão vendo lá Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo lá Estão vendo lá Estão vendo lá Estão vendo? Deixa eu ver uma coisa Sim Eu tenho que errar a gente Deixa eles querem lá Eu vou parar com a pessoa Eu vou parar com a pessoa Porque o outro queria ficar aqui E vou ganhar apoio Ele queria ficar aqui Ué William, fica esperto Tem uma coisa bem ali Tem uma coisa bem ali O que foi? Eu vi uma coisa ali Ali Tem uma coisa aí, William? Nesse trabalho meu Eu vi uma coisa aparecendo aí, William Olha, William Olha, William Aparece aí, carambola Se esconde, não Olha, William Caramba Olha ele aqui Olha como eu vou atacar Não tem como atacar Tô com a faca Tô com a faca Tô com a faca Vai, mano Atira Olha, o que você foi fazer aí, William O que você foi fazer aí, William? O pinguim Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai lá, policial Vai lá, mano Ele correu pro outro lado Circular, mandou circular Circular, um circular Vamos circular pro lá E foi sozinho, né, louco? Ele levou o policial É porque eu vi uma rua aqui Mas tava vendo junto com ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá